Bom dia, gente. Bom dia, filha. Nossa, pai, pra que tanto bacon? Pra ficar de bacon a vida. Meu Deus do céu, eu ia começar o episódio com esse piadão, hein? Olha a audiência. Olha só, gente, termina logo isso aí, porque hoje o meu dia vai ser cheio, viu? Alguém falou cheio? Hoje eu acordei cheio de fome, família. Ô, Cris, você acorda cheio todo dia. Bom dia, bom dia, bom dia! Eu não sei vocês, mas eu acordei faminto e saco vazio. Não pare em pé, dá licença. Nem o senhor e nem o saco, né, tia? Ô, Cris, pega leve com bacon, gordura faz mal pro coração, hein? Ah, é? Então eu vou comer assim, ó. Que isso, que isso, que isso? O que os olhos não veem, o coração não sente. Bom dia, família aí esquisita. Bom dia, surulice. Suru-quê? Surulice, mistura de surucucu com doralice. Chipô. Chipô, é, chipada vai ficar a tua cara, tá? Ah, se você me interromper de novo, eu tenho um comunicado importantíssimo pra fazer aqui pra família. Ah, já sei. Você vai embora dessa casa e vai tentar reproduzir a sua espécie no Rio, Tietê. Não. A partir de hoje, está terminantemente proibido a entrada de qualquer tipo de gordura nessa casa. Cris, vaza. Você que lute, Américo, porque eu não vou vestir essa carapuça. Ah, você não vai vestir a carapuça porque ela não tá te servindo mais. O Américo, ó, não é esse tipo de gordura que eu tô falando, não. Eu tô falando da tua comida pesada. Onde é que você tá querendo chegar com isso? Ah, não, eu tô querendo chegar aqui onde eu estou na cozinha. Mais precisamente na geladeira. Vamos fazer uma limpa aqui. Não mexe aí, mulher. Doce, não. Carboidrato, não. Gordura, não. Ai, por que és tão cruel? Américo, não. Não, não faça isso, não, Dinda. Não faça isso, não. Jogar comida fora é um pecado sem perdão. Calma, Dundum. Ah, não, calma, não, calma, não, calma. Tu tá rindo de quê, Catinho? Dunduzinho, eu não vou jogar comida fora. Eu vou doar isso pra quem precisa. Mas a gente precisa. Não precisa. Vocês precisam é fechar a boca. Mas eu não preciso emagrecer. Você não, mas a sua cara de bolacha precisa. Esse menino parece que tem um estômago na cabeça. Ô, Dinda, eu bem li que 70% do nosso corpo é água. Então tu não tá gordo, tu tá afogado. Olha, eu vou pegar esse negócio e atacar na tua cabeça. Peraí, Dunduzinho, olha só, a gente vai elaborar um cardápio delicioso. Toda a base de chuchu, acelga, geló, ô, Dundu, tudo isso que a gente tá fazendo é por sua causa, Dundu. Não faz isso não. Eu acho melhor, então, tomar aquele óleo que a Luciana toma, que fica parecendo uma rainha. E ela fica tão elegante assim? Não, mas toda vez que ela usa o óleo, ela não sai do trono. Você tá rindo por quê, gente? O meu óleo milagroso me faz ir no banheiro toda hora, tá bom? Não, 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 Luciana, assim, pelo menos você não fica tão inchadinha, né, quando você usa esse óleo. E você fica prontinha pro solove, solove. Ah, que gracinha, Bilokinho. Vambora, criança, que eu tô atrasada. Você sempre faz isso comigo, tá, Américo? Eu tô te elogiando, Luciana. Não, você tá me chamando de gorda, você tá falando que eu tô gorda, barriguda, feia. É isso que você tá falando. É o contrário. Ah, é o contrário, Américo? Olha aqui, você arruma essa casa, tá? Arruma essa casa e, olha, capricha no cardápio novo hoje, tá bom? Pensa aí, tá bom? Um beijo, Bilokinho. Um beijo, Bilokinho. Vem cá! Essa mulher me ama, hein? Você entendeu, né, Américo? A família toda vai entrar em dieta para ajudar o Cris a emagrecer. Ô, Dina, mas eu acho que não há necessidade, entendeu? Eu acho assim, eu tô super bem, tô super em forma, cara. Eu, 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 essa semana mesmo eu perdi um quilo. Olha! Sabe qual é o problema? É que você vem com a matemática errada, Cris. Cada vez que você perde um quilo, tu ganha cinco. Ai, Américo, como você é insensível, Américo. Tadinha de Dundum. Você não vê que ele tá aqui, sobre o efeito sanfona? Efeito estufa, isso sim. Estufada vai ficar a sua língua, tá, Américo? Dieta, para mim, é perda de tempo. Perda de tempo, seu astolfo, é o senhor ainda estar vivo. Ô, minha Dinda, mas eu posso, pelo menos, dar o adeus ao meu pãozinho francês? Nem pensar. Seu café da manhã hoje é omelete de aveia. A aveia dele já tá entupida. Nossa. 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 Só de ouvir omelete de aveia, eu fiquei entupido. Eu vou para o meu quarto, porque eu perdi o apetite. Eu tenho certeza que você vai desentupir e vai encontrar teu apetite de novo, tá? Nossa. E o Reginaldo, hein? O que será que ele vai achar dessa nova comida? Reginaldo come qualquer coisa, tia. Tá aí a Doralice que não me deixa mentir, né, Doralice? Se o Reginaldo não gostar da comida, eu entro direto com a sobremesa. Ele adora o meu cuscuz.